Julián, qual que é para você a moeda de maior valor em Paraty? A moeda de maior valor? A arte. Com certeza a arte. E qual que é a sua moeda? A minha moeda? A minha música. Com certeza. Então, você sabe que a gente está fazendo um evento da Off Flip esse ano, que a gente vai apresentar os produtos locais, a gente vai fortalecer os negócios locais. E eu queria que você desse uma palavra a respeito da importância de se valorizar os produtos locais. A importância de valorizar os produtos locais é a importância de manter a nossa cultura viva também, né? Porque faz parte disso tudo, né? E a gente se fortalecendo, fortalecendo as comunidades locais, a gente está ajudando não só as pessoas que estão plantando e cultivando isso, como a gente está se ajudando também, porque são alimentos que vêm direto da terra, são muito mais saudáveis, né? E você está movimentando a economia local também fazendo isso. Música Quero ver o arara, quero ver o arara, bailão em tarituba, pandango em ubatuba, dança debaixo de chuva...